A ré da homem que aí vem mulher A ré da homem que aí vem mulher Ela é a pombojeira, a rainha do cabaré Ela é a pombojeira, a rainha do cabaré Sete homens vêm na frente pra dizer quem ela é Ela é a pombojeira, a rainha do cabaré Ela é a pombojeira, a rainha do cabaré Eu caminhava pela alta madrugada Quando o clarão da lua viu uma cagalhada Eu caminhava pela alta madrugada Quando o clarão da lua viu uma cagalhada A mulher é a pombojeira, a rainha do cabaré Ela é a dona da roda, a pombojeira, a rainha do cabaré Sete homens vêm na frente pra dizer quem ela é